Tudo o que você não sabe sobre o recesso parlamentar e se é justo ou não acabar com ele. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é uma das assembleias mais caras do Brasil, com um orçamento anual de 637 milhões de reais. Por mês, 53 milhões e o recesso parlamentar remunerado no meio do ano tem um custo de 26 milhões. Sim, são 15 dias de recesso parlamentar. E esse recesso parlamentar tem como objetivo oferecer para o parlamentar que ele possa não tirar férias, mas ir para a sua base, para o lugar onde mora, onde tem seu eleitorado, para fazer um trabalho de corpo presente perante as pessoas que confiaram a ele, esse pleito de deputado, de vereador ou de senador. E hoje discute-se muito se vale a pena ter o recesso, se não vale, se é justo, se não é, se é moral. Por exemplo, vereadores, por que precisam de um recesso parlamentar? Por que já atuam na sua própria base eleitoral? Aqui em Santa Catarina, onde eu vejo e tiro por mim e também por os meus colegas, que estão semanalmente na sua base eleitoral. O que pode fugir um pouco de repente são os deputados e os senadores que atuam em Brasília. Isso sim seria, daí poderia ser reavaliado. Mas nas nossas condições eu não acho justo. Até pelo simples fato de que muitos usam esse recesso não para trabalhar, mas para tirar férias com a família e para ficar em casa descansando. Isso é, no mínimo, imoral, tendo em vista que outras pessoas da sociedade, o cidadão comum, não tem esse direito de um simples recesso no meio do ano. Por isso, protocolei na Assembleia Legislativa um projeto de lei para acabar com os recessos parlamentares no meio do ano em Santa Catarina. Bem como uma segunda opção que também poderia ser uma ideia a ser pensada e proposta é o recesso parlamentar, mas sem remuneração, que não é o que acontece hoje. O recesso parlamentar até poderia ser, de certa forma, útil do ponto de vista de que, pelo menos, teríamos menos legisladores fazendo leis inúteis, leis inconstitucionais, leis corporativistas, leis interferindo na iniciativa privada. Porém, não é dessa forma que nós vamos resolver este mal, este problema que acontece nas casas legislativas, e sim com bons exemplos e reeducando o parlamento. Por isso, eu sou a favor do fim do recesso parlamentar e, se o meu projeto não for aprovado, estarei aqui naqueles 15 dias onde estará todo mundo de férias trabalhando e exercendo a minha função. Força e honra!